E aí, meus bros e minhas bros! Tô começando o vídeo já desse jeito, porque é mais um vlog da semana no canal, tá bom? Pra quem não tá atualizado dos últimos vídeos, eu vou começar a trazer vlog toda semana, tá bom? Na verdade, era algo que eu queria fazer em 2001, mas pra que deixar pro ano que vem se eu posso fazer agora, entendeu? Então, se você já gosta de vlog aqui no canal, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, me sigam lá no Instagram pra me acompanhar no vlog diário dos stories. E tamo junto, vamos pro vídeo. Vamos começar explicando por que que eu não comecei esse vlog assim que eu acordei, porque eu não acordei agora não, tá? Parece mesmo pelo meu estado, mas não acordei agora. Hoje é segunda-feira e eu acabei de chegar em casa, domingo dormindo meu namorado, né? Ontem no caso. Eu cheguei em casa e já tinha recebidos aqui, gente, olha só. Recebidos maravilhosos da Blow Gumes. O último vídeo do canal foi sobre crescimento capilar. E a Blow Gumes é um suprimento que eu tô tomando pro meu crescimento capilar, pra saúde do meu cabelo e tudo mais. Como hoje é segunda-feira, hoje eu vou soltar vídeo no canal. Sai vídeo no canal toda terça e toda sexta, mas, né? Hoje eu abri a sessão, porque semana passada eu postei só um vídeo na semana. Então, ó, tem vídeo enviando pro YouTube enquanto eu gravo outro. É isso, gente, o vlog é isso, o vlog é realidade mesmo. Eu tô cansadona e eu vou mostrar pra vocês o estado do meu quarto. E na hora que eu vou de cuequinha, que eu fico de cuequinha em casa mesmo, entendeu? Mas olha só esse quarto, tá todo bagunçado. No último vlog vocês viram que eu arrumei, entendeu? E toda semana é isso, gente. Toda semana bagunça esse cacete. Eu tô cansadona, acabei de chegar em casa praticamente, sabe? Já tinha coisa pra fazer, então eu vou tomar banho primeiro e aí eu dou uma geral aqui no quarto pra ficar suave, almoçar e soltar o vídeo pra vocês. Vou separar num look aqui confortável pra tomar banho, ficar cheirosinha e limpa, porque já é duas horas da tarde. Como eu vou ficar em casa mesmo, gente, eu vou vestir essa blusinha aqui de flor e essa legging, porque ela é super confortável, entendeu? Pra ficar em casa e é isso, bem look dona de casa, bem vou lavar a luz. Gente, eu vou tomar banho e olha o estado do meu cabelo, ó. Olha o estado desse hair maravilhoso. Olha isso daqui, eu não faço ideia de quantos dias de day after que ele tá, mas eu não vou lavar ele hoje, porque eu não sou nem palhaça, eu não tô com vontade de lavar ele hoje, não. Então eu vou só desembarassar ele no banho e deixar ele solto, livre, pra ele secar e ficar do jeito que ele quiser. Então é isso, gente, eu vou lavar o banho, vou desembarassar meu cabelo e vestir esse lookzinho que eu mostrei pra você. Eu volto aqui já já pra gente dar uma geral nesse meu quarto, porque tá um lixo. Gente, eu voltei do banho, entendeu? Não lavei o cabelo, tá? Mas tô com a toalha na cabeça porque eu molhei meu cabelo pra desembarassar e aí tô esperando ele dar uma sugada aqui. Eu vou ajudar essas camas aqui, porque tá horrível isso, horrível. Gente, olha isso. Olha o tanto de coisa pra arrumar. São recebidos que eu ganhei da Blogumi. Gente, olha que coisas lindas. Essa bolsa, essa outra bolsa. Aquela também é uma bolsa. Estou muito bolseira, entendeu? Já não tinha bolsa, agora tenho várias. E esse chinelo muito fofo, com recadinho, vai, mana, vai ser feliz. Agora isso daqui é só bagunça. Isso daqui também é só bagunça. Então, vou arrumar minha cama aqui, rapidão. Enfim, dei uma geral básica aqui, ó, nas camas. E aí eu separei essas roupas aqui que estão sujas, né? E essas coisas que eu vou descer. E aí eu vou voltar com uma vassourinha pra gente passar, né? Uma vassoura no quarto, dar uma varrida também. Eu vou finalizar meu cabelo com vocês. Não vou finalizar. Não vou finalizar. Vou passar um creme no meu cabelo pra eu almoçar. Ai, hoje eu tô com fome. Eu começo a arrumar o quarto, eu fico com fome. Vocês já perceberam isso, né? Galera, como vocês viram aí, já deu varridinho aqui no quarto. E agora eu vou passar um creminho no cabelo. Lembrando que eu não fiz nada nele, tá? Eu só desembaracei mesmo pro day after durar mais tempo. Só dei uma molhada e desembaracei. Então ele deve estar com um pouco de resíduo do último creme que tava nele, ó. Nossa, ele tá super lindo, super soltinho, ó. Pra não ficar sem passar nada, eu vou passar um pouco desse creme aqui da Salon Line, que é o Hydra. Ele é bem levinho, ele é indicado pra day after mesmo, pra se usar no dia a dia e tal. Meu, tranquilo. Lembra bastante o creme Colene. Eu já fiz um vídeo no canal faz um tempinho já testando ele, só ele puro. E ficou bem bacana o resultado, né? Mas eu não vou fazer finalização agora. Eu vou passar assim, ó, meu cabelo. Vim com o pente, ó. E dá aquela passada com o pente. Tá desembarassado? Aí tá aqui, ó, desembarassado já. Joguei pra trás. Vou deixar meu cabelo livre. Eu adoro fazer isso no meio da semana, ainda mais se eu tô com a cabeça cheia ou com muita coisa pra fazer. Que eu me sinto mais leve, com o cabelo mais leve. Eu não sei. Mas eu me sinto mais leve quando meu cabelo tá mais leve. Vocês também são assim? Mas enfim, gente. É só isso mesmo que eu fiz, ó. Passei o creme, passei o pente. E vou deixar meu cabelo solto, assim. Ser livre, secar aqui. Não passei muito produto. É basicamente isso, ó. Meu cabelo já começa a formar uns cachinhos. Porque meu cabelo... Ele é muito fofo comigo, sabe? Enfim, ó como que fica. Bem assim. Gente, agora eu vou almoçar. E pra almoçar, eu vou colocar essa tiarinha aqui, ó. Que eu odeio. Cabelo na minha cara. Depois, tipo, molhado, assim. Com creme. Quando eu tô comendo. Gente, eu odeio cabelo na comida. Quando cai babando na comida, choro. E você que é cacheada e nunca derrubou o seu próprio cabelo no seu próprio prato de comida, você não tá sabendo ser cacheada certo, entendeu? Vamos comer, vamos comer. Vamos ver o que tem pra comer. Como eu disse pra vocês, hoje é segunda-feira. E geralmente segunda-feira a gente come o resto da comida de domingo. Porque sempre acaba sobrando, sabe? Quando minha mãe cozinha domingo. E aí pra hoje ficou a maionese. Feijão, gente. Isso daqui é feijão tropeiro. Que tem calabresa, bacon. Não sei se vocês conhecem. E também tem carne assada. Minha mãe assou carne ontem, né? Domingou. E tem um restinho de macarrão. Como meus pais, como meus pais trabalham fora praticamente o dia todo, aí fica só eu e minha irmã em casa. Aí por isso que fica só o restinho das coisas de domingo pra gente comer segunda-feira mesmo. Porque só fica eu e ela, então fica tranquilo de dividir, sabe? Aí eu vou colocar tudo no prato. E esquentar no micro-ondas. Gente, também tem salada de tomate com essa folha que eu acho uma delícia. Gente, essa folha aqui é muito gostosa. Façam salada, eu não sei o nome dela. Prim-prim, num passinho de mágica estou eu aqui com o meu prato, gente. Foi assim que ficou. E como eu falei pra vocês da salada, eu amo a maionese. Não sabia qual dúvida que eu ia colocar. Acabei colocando os dois. Se depois desse vídeo eu ficar com uma desenteria, uma diarreia, vocês já sabem o porquê. Gente, agora eu vou assistir Sabrina. Vou voltar a assistir de novo, né? Porque eu já terminei. Só que aí dia 31 de dezembro vai sair temporada nova. E eu quero, né, assistir maratonando novamente. Então eu vou começar a maratonar a partir de agora. Pra dia 31 já estar preparada pras novidades. E recomendo super essa série, gente. Eu amo comer e assistir alguma coisa. Aí eu vou comer, vou assistir e até já. Tô me dizendo. Gente, eu já comi. Entendeu? E tô aqui acabada. Eu não sei vocês, mas eu sempre quando eu almoço, eu sinto um enorme sono depois, gente. Eu fico muito, muito, muito cansada. Eu não sou acostumada a tirar cochilo de tarde, porque eu sou muito safada, entendeu? Eu durmo, depois eu não consigo dormir de madrugada. Mas hoje eu acho que vou abrir a decisão. E mais tarde eu quero fazer um skincare e pintar minhas unhas de preto. E aí já tá ali, ó, no segundo episódio de Sabrina. Eu assisti só um episódio e terminei de comer, ó. E agora eu vou tirar um cochilinho até 7 horas. Mas tipo, cochilo mesmo. Acreditam que eu não dormi. Eu sou muito viciada. Quando eu pego pra assistir série. Eu tava aqui assistindo Sabrina. Nem cochilei. Falei que eu cochilar, falando que eu cochilar. Cochilei 20 minutos. E acordei de novo, porque eu tava com vontade de assistir o episódio. Fui lá embaixo, peguei uma máscara de argila rosa. Na verdade, não é uma máscara. Peguei essa argila rosa aqui, ó. Pra gente fazer uma misturinha de skincare. E enquanto eu faço misturinha, eu como chocolate. Isso aqui é um panetone vitrofado. O que eu ganhei da Cacau Show recebidinho. Privilegiado. Agora vamos fazer a misturinha da argila rosa com soro fisiológico. A argila rosa que eu uso é essa daqui, ó. De bioficina. É 500 gramas, gente. Por 5 reais. Aí geralmente eu encontro lojas de produtos naturais, sabe? Que fica em centro de cidade, assim. Eu ia pegar um potinho pra fazer. Mas eu vou fazer aqui, ó. O mesmo. Que aí vai ficar tipo uma pastinha. E o bom que eu mostro pra vocês também. Soro fisiológico. Normal. Não sei. Coloca bem pouquinho, ó. Uma quantidade bem de boas. E, gente, sério. Eu tô muito viciada já. Nossa, dou nada. Fiquei rouca. Vocês viram isso? Gente, ó. Tô mexendo aqui. Colocar só mais um pouquinho de argila. Pra ficar mais denso. Mais baixinha mesmo. Pegar minha tiarinha de skincare, entendeu? Que agora eu tenho tiarinha de skincare, gente. Olha, essa é muito fofinha. Isso aqui eu fico com cabeção. Porque puxa o cabelo todo e minha cabeça é redonda. Essa aqui ela é muito fofa, ó. Aí eu acho que eu vou colocar ela pra vocês verem como que é. Olha só. Meu cabelo já secou, né? Nem mostrei pra vocês. Depois eu mostro. Mas, ó. Ele tá levinho e super volumoso. Ele fica cacheado, lindo e igual, entendeu? Olha lá meu cabeção. Gente, eu não tenho pincel de passar. Então eu vou vim com a espátula mesmo assim, ó. Olha lá. Tá vendo como que fica? Amo. Bem bonita. Bem skincare. Ai, gente. Eu amo fazer skincare. Amo, 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 amo. Eu me sinto mó saudável, mó. Estou me cuidando. A argila é muito boa pra skincare, tá? Não agride nada a pele. Pelo contrário. Eu tenho a preta, a verde e essa rosa daqui. E todas nela eu paguei 5 reais. E aí deu tudo 15 reais, gente. E aí, gente, recomendo pra vocês comprarem assim, entendeu? Gente, eu não sei se vocês já viram, né, como que é a consistência da argila. Mas por ela ser uma... Umas pedrinhas mesmo pequenas. Ela serve também como esfoliação quando você vai retirar. Então também é legal por conta disso, entendeu? E você já faz uma esfoliação e dá pra sua pele também. Já apliquei no rosto todo. Aí agora eu vou deixar aqui. E quando ela estiver secando, eu vou vir com borrifador. Vou pegar um borrifador que só tenha água e não deixar a máscara secar. Quando vocês passarem máscara de argila, não deixem secar, tá bom? Como vocês viram aí, já borrifei bastante aqui. Eu não aguento mais com essa máscara. Então eu vou trocar, vou lá esfoliar a minha pele. Como eu disse pra vocês, ó. Só ir tirando e fazendo esses movimentos circulares. E aí quando ela for saindo, ela vai esfoliando também. E aí eu já volto e coloco outra máscara e vou pintar minhas unhas. Pronto, galera. Olha só. Ó, limpei a pele, ó. Tirei a máscara, gente. Sério, vocês não fazem ideia do quanto que a minha pele tá geladinha, sabe? Muito macia, geladinha. Tá uma coisinha de bebê. Mas eu vou passar outra máscara também. Sei lá, tô inspirada em fazer skincare. Tem essa daqui da Superpoderes. Ela nutre, repara e firma, tá vendo? Ela tem proteínas de arroz e colágeno. E tem essa daqui de pepino. Então, eu não sei qual das duas que eu passo. Eu acho que eu tava pensando até em misturar as duas e passar, né? Será que dá certo? Eu vou aproveitar que meu pincel de base tá limpo, ó. Pra fazer a misturinha na mesma... Na mesma base que eu fiz o outro. Aí eu vou colocar um pouco de cada. Ó, vou colocar um pouco da de pepino. E também vou colocar um pouco da outra, que é de arroz. Agora é só dar uma misturadinha. Ficou um verde claro, tá vendo? Mas é isso, né, que temos pra hoje. Eu vou passar aqui no meu rosto todo. Por ela ter ficado um verde bem clarinho, ó. Quase não dá pra ver. Olha a diferença da qualidade do vídeo. Outra coisa, né? Por elas serem cremosas, eu pensei que não ia dar certo misturar. Porque elas são bem, sabe... Ó, olha o barulho que faz. Ela é bem grudenta, bem cremosa. Eu achei que elas não iam misturar. Prontinho, máscara aplicada. E isso aqui vai demorar 375 mil anos pra secar, gente. Aí, como eu disse pra vocês, agora eu vou pintar minhas unhas, lembra? Só que o quê? Falei pra vocês que ia pintar a unha de preto, gente. Eu não faço ideia de onde que tá meu esmalte preto. Mas como eu não achei o preto, eu vou pintar de uma cor de ameixa também, bem escura, bem bonitinha. E vou mostrar tudo que eu vou usar, entendeu? Como que eu faço minha unha, como que eu esmalto e tudo mais. Quem quiser saber, tem vídeo aí no canal. Eu não vou gravar pra vocês, porque eu demoro muito fazendo a unha. Fazendo não, né? Na verdade, pintando mesmo eu demoro muito tempo. Então, eu vou mostrar pra vocês só o que eu vou usar. Bom, galera, aqui tá as coisinhas que eu vou usar. Primeiro de tudo, eu vou remover, né, um restinho de base que tem aqui, ó. Base fortalecedora mesmo. Eu vou tirar com o removedor e esse pedacinho aqui de algodão. Eu vou vir com esse óleo de rícino aqui, ó. Fazendo uma massagenzinha na minha unha. Eu sempre faço isso. E depois venho com o creme. Aí eu venho com a espátula e afasto um pouco a cutícula aqui, tá vendo? Eu não tenho tanta, porque eu hidrato bastante, mas tem um pouquinho. Então, é bom afastar. E eu vou vim passando esse daqui, ó. Esse fortificante pra unha, que é da Muriel, gente. Isso daqui é tipo um liquidozinho mesmo. Ele não fica com uma camada cremosa, mas ele fortifica a unha. Eu não botava fé, entendeu? Eu achei bem, tipo, aleatório, mas ele é muito bom. Então, eu recomendo e eu uso ele. Tanto que tá até acabando, ó. Aí depois eu vim com uma camada dessa base aqui da Casco de Cavalo. Casco de Cavalo Fortalecedora. Gente, a base é Fortalecedora, tá o nome dela. A marca é Casco de Cavalo. Às vezes vocês compram a base Casco de Cavalo. E vocês acham que só porque tá escrito Casco de Cavalo, que ela vai deixar sua unha forte. Não. E Casco de Cavalo é o nome da marca, gente. Então, não confundam quando vocês forem comprar. E depois eu vou vim, né, finalizando com o esmalte que eu escolhi, que é esse aqui da Nath Ameixa. Eu não sei quanto que é esse esmalte, entendeu? Eu nem comprei ele. Eu ganhei mesmo de brinde de um negócio que eu tinha comprado uma vez. E aí eu nunca usei ele. Sempre achei uma cor bem bonita, ó. Ele é um fundo... Ele tem um fundo roxo. Ele é bem, bem escuro e tem um fundo roxo. Lá vai eu nessa saga, gente, de pintar unha. Vamos ver. Que se vai dar certo. Vamos ver o resultado. Pronto. Olha só, galera, como que ficou. Que lindo, lindo. Eu vou sentar o Victor Henkelati pra vocês. Ficou bem, bem gótica, bem escura. Quase não dá pra perceber que é uma cor de ameixa. A outra mão ficou assim, bem plena. Vamos tirar a máscara que já tá seca. E eu tô morrendo de medo assim. Ah, por que dói? Nossa, aqui realmente muito... Nossa, saiu o piercing junto. Realmente. Aqui dói porque tem cabelo. Ai, gente, meus cabelinhos. Nossa. Olha essa pele, gente. Cara, olha isso. Outra coisa. Ó. Super, super, super macia. Muito pele de bebê. Falta eu enxergar a frinha de água. Provavelmente vou ficar o resto da noite bebendo água e assistindo essa briga. Então eu vou encerrar o vlog por aqui. Esse vlog não ficou bom, me perdoem. Se vocês gostaram do vlog, não esqueçam de deixar um like aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E me segue no Instagram, tá bom? Pra vocês acompanhar o meu dia a dia pelos easteries também, que eu gosto bastante. Um beijão e até o próximo vídeo.